Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Bora pra mais um super vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, temos resenha de sala online. Eu recebi deles uma caixinha e lá tinha o Tô de Cacho Shampoo de Babosa Nova Fórmula. Eu nunca tinha usado esse duo, então hoje eu vou trazer essa resenha pra você. Se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece o meu like. Comenta aqui pra mim se vocês gostam desse produto, não gostam, já testaram, quero saber tudo. E também se inscrever se não for inscrito e convidar mais gente pro nosso canal. Bom, bora lá. Claro, como sempre, né? Já tô testando esse produto há um tempo. Mas eu usei ele hoje no meu cabelo pra fazer minha lavagem, também no dia da resenha. E o que que eu tenho aqui? Shampoo e condicionador. Eu vou falar também um pouquinho da máscara, porque a máscara eu já usei, que veio solta numa outra caixinha. Mas no momento aqui eu não tenho. Então, temos esse duozinho, cada um tem 300ml. O shampoo é de babosa e promete limpeza hidratante, anti-ressecamento e maciez. Bom, na fórmula aqui, basicamente ele tá falando que o componente mais importante é a babosa. Aqui atrás eles têm a composição, tem também dizendo que é pra todas as curvaturas. Vem dizendo que ele é vegano, faz parte também da linha Profix, que a gente já tem vários vídeos aqui no canal. Só que eu não entendi. Salon, ela explica pra gente, o produto é vegano, mas ele não é liberado porque ele tem sulfato forte. Ou seja, ele não é liberado pras técnicas nem de no, nem de low-pull. E aí você chega aqui no condicionador, que também é de babosa, vegano, pra todas as curvaturas. E promete hidratação intensa, um excelente desembaraço e maciez. Também ele tá aqui dizendo que é vegano, mas não é liberado, gente, porque tem a parafina líquida. Então, e a máscara também não é liberada porque possui parafina líquida, né? Pra quem não sabe, a parafina, ela atua ali como se fosse um filme que envelopa o nosso cabelo. E a gente sente um efeito maquiagem, né? Não dá pra saber exatamente qual é a função daquela máscara, daquele produto, porque a parafina, ela meio que dá uma... Como se ela passasse realmente um filtro no seu cabelo. Então, nenhum produto da linha é liberado. Então, assim, vegano e não liberado, não consigo entender. Vou mostrar a forma que eles são pra vocês. O shampoo da linha, embora ele seja proibido, ele é bem líquido, tá? Ele me parece com uma textura, assim, de co-wash. Ele é um shampoo líquido, mas ele não parece aquele tipo de shampoo que faz muita espuma e que faz uma lavagem profunda, tá? Ele é um shampoo mais suave e ele não faz muita espuma quando você aplica. O condicionador parece bastante com a textura do ativador de cacho da linha Profix. Ele é assim, ó, não tão molinho, mas ele tem bem uma texturinha de ativador. É um creminho mais líquido, mas que tem uma certa consistência ao mesmo tempo. O cheirinho é muito bom. É um cheirinho de planta, de coisas veganas, assim, realmente. E o cheiro tá mais concentrado. É um pouquinho diferente no shampoo e do condicionador. O shampoo é mais um cheiro de plantinha e aqui tem um pouco de planta misturado com o perfume. Mas é muito bom e fica no cabelo, tá, gente? Esse cheirinho. A máscara, o que eu queria dizer, vou deixar a foto aí aparecendo pra vocês. É uma máscara bem densa, bem espessa, assim. E que quando eu usei, ela deixou um resultado bem assim. Você aplica e ela desmaia. Todos os itens da linha, tá, gente? Como é de praxe aí na Dona Salon, estão em torno de 10 a 20 reais. Dependendo do lugar onde você mora. Então é sempre aquele custo-benefício. Mas e aí, Cintia, o que você achou dele? Eu não vou esperar meu cabelo secar, porque eu finalizei com outro creme que não tem nada a ver com a linha. Não tem finalizador dessa linha, nem sei se tem pra vender. Então vou dizer pra vocês o que eu achei do Duo e como um plus aí. Vou falar da máscara também, porque eu já usei. Bom, o shampoo, embora não pareça quando você aplica, é um shampoo extremamente limpante. E você já sente isso quando você tá limpando. Porém, ele cumpre o que promete, né? Ele dá uma limpeza ali que consegue não ressecar mais. Não sei, maciez eu acho que não cumpre, não. Vou ter que reprovar. Só que assim, não é um shampoo péssimo. Eu gostei dele combinado com outras coisas. O que me incomodou mesmo foi o condicionador. Porque como o shampoo resseca um pouquinho, é um shampoo daqueles de limpeza mais forte. Tem um sulfato ali forte, né? O condicionador tinha que vir com aquele efeito bem desmaiador. Então assim, quando eu usei esse shampoo com a máscara, funcionou muito, ficou muito legal. Mas quando eu usei ele com o condicionador da linha, eu já achei que o condicionador, ele foi insuficiente, né? Pra poder suprir a questão do shampoo. Então assim, gente, no geral a linha é boa. Você tem uma experiência sensorial agradável quando você usa, mas eu achei fraco em relação a ativos. Você não sente nada incrível. Então quando a Salon Line já tem várias outras linhas que são muito boas e que a gente já vê bastante diferença, eu vou ter que reprovar a linha toda. Por quê? Ah, Cintia, não cumpre o que promete? Mais ou menos. Cumpre até cumpre. Só que pra mim, na minha opinião, acho que tem coisas melhores pelo mesmo valor aí. E acho também... Meu cachorro, ele acredita real que ele é lobo, tá? Ele é ruivo assim do nada. Acho também que a própria linha tem algumas deficiências, como por exemplo, o shampoo ser muito limpante, o condicionador não conseguir equilibrar isso. Mas se você quiser usar essa linha, eu te aconselho a comprar o shampoo e a máscara, tá? Que é o que eu aprovei aí, que acho que funciona muito melhor. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo. Um beijão e até o próximo.